Oi gente eu tô aqui na minha casa e eu vou fazer essa trilhagem curva da banana mas hoje deixa o seu like e se inscreve no canal vamos lá oi 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 aqui tem uma banana deliciosa veio direto do melhor lugar de banana de todos tome ela experimenta mas calma calma aí eu não tô te entendendo do nada você veio com essa história de me dar uma banana Lucas como é que é isso me explica melhor é melhor banana do mundo tá bom eu vou confiar você tá com a cara de uma banana deliciosa né gente eu pensei que podia ser uma trolagem mas olha essa banana que deliciosa o ô Lucas o que que é isso Lucas você tá de sacanagem comigo você me trolou com uma banana mas então tá bom já que se vocês gostaram dessa trolagem deixa o like e se inscreva no canal tchau